Eu já vi nas suas redes sociais, você utiliza o termo inteligência emocional, né? Inclusive já fez uma live com uma psicóloga sobre o assunto. Como é que uma pessoa pode desenvolver a inteligência emocional? Interessante, porque aí é outro termo que eu também sou contra. Digo disso que eu sou muito contra, mas não é contra. A gente estuda, eu para chegar aqui, eu fiz muitos cursos, um deles sobre inteligência emocional. Eu fiz um curso de uma empresa chamada 5P, que trabalha com alta performance. Como é que você regula as tuas emoções com alta performance? Chama-se 5P, do Fernando Gonçalves e do Márcio Libar. É fantástico. Pessoas que já fizeram esses cursos, vários cursos dessa turma. O Scooby, o Pedro Scooby, o outro, o Burli, Minotauro, Anderson Silva. Só esportistas de alto nível, né? Fora o pessoal do mundo financeiro. O Fernando era do mundo financeiro e veio para cá, para essa parte emocional de RH, essas coisas todas assim, tá? E trabalha muito em empresas de RH, faz palestras assim. Paquetá, Lucas Paquetá. E eu fui fazer esse curso. Eu fiz um curso de alta performance para você ter a tua inteligência emocional. Porque a gente fala erradamente controle. Nós não controlamos as nossas emoções. Eu não posso chegar aqui e dizer assim, olha, agora eu quero ter muita raiva. Agora eu não vou ter raiva. Agora eu vou ter medo. Agora eu vou ter ansiedade. Não, mas só o nível 3. Não existe isso. Ela chega e ponto final. Estou com estresse. Não, agora eu não quero ficar com estresse. Vou apertar um botão. Isso não existe. A gente erradamente fala controle emocional. Nós temos que aprender a ter inteligência emocional para poder gerir todos esses sentimentos positivos e negativos e gerir isso, a consequência positiva ou negativa. Como uma bad run, por exemplo. Então esse curso, que para mim foi um investimento pessoal, durou, salvo, foi cinco ou seis meses. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Então a gente quando chega aqui e fala alguma coisa, é porque nós estamos estudando sem parar. Por isso é que eu falo que a inteligência emocional, ela é fundamental para você poder começar a fazer a tal da gestão de banca adequada, começar a aprender o que é uma bad run, passar para uma bad run e ficar tranquilo. Um dia, uma semana, um mês de rede. Mas você sabe que você está fazendo o certo, o caminho é lá à frente, no curto prazo. Só que isso tudo você consegue lendo, estudando, mas tem um peso na balança que para mim é o maior de todos. Tudo isso junto com o tal de tempo de tela. Sim. Sem o tempo de tela você não consegue sair do outro lado. Eu acho que é tudo isso junto e misturado. É, até porque quando o iniciante começa ali, ele não tem muito conhecimento técnico, né? Então ele vai se apoiar em quê? Porque, na maioria das vezes, não é emocional. Vai cometer erros e vai repetir os erros e não vai conseguir sair dali. Sérgio, eu no início, quando eu quebrei aquelas 6, 7 bancas, eu cheguei a estar inacreditáveis 32 jogos ao mesmo tempo no live. Um pouco de dinheiro, tá? Estou falando muito pouco de dinheiro. 5, 10 reais, por aí, 20. 32 é muita coisa. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu achava, eu queria, eu sentia. E eu queria ganhar dinheiro da noite para o dia. Fazer dinheiro rápido. O erro que a maioria comete, né? E aí você perde, você desconta nas pessoas que estão ao teu redor, você se acha impotente e você vira um hater. Aí vai aumentando aquele negócio do que é apostador esportivo. É tudo aquilo que nós já conversamos. É um ciclo vicioso que nós temos que sair dele. É meio complicado para o iniciante, né? Porque o cara precisa do dinheiro ali para fazer a grana. E aí tem uma outra coisa extraordinária, que acho que é culpa nossa também. Que é assim. Ah, você precisa fazer gestão de banca. Aí o cara já não tem nada disso que você falou, né? Não tem nenhum estudo, não tem um preparo, não tem nada. E aí você fala assim, gestão de banca. Mas ele não faz a gestão de banca da sua própria casa. Sim. Infelizmente, o povo brasileiro não tem educação financeira. Verdade. Então nós temos que ir um passo para trás. O curso que eu vou lançar agora do Ciclo Portuga, eu já faço umas mentorias e tal, mas agora eu vou lançar um curso para iniciante intermediário, eu vou falar sobre educação financeira. Porque como é que eu vou pedir para o indivíduo dividir a banca por 50, por 100, por 80 e tal, se ele gasta mais em casa do que ganha? Se ele está com a fatura do cartão de crédito lá em cima. E aí, lembrando o Nelson Rodrigues, o brasileiro não paga dívida, ele paga os juros. Nelson Rodrigues, década de 60, eu li. Brasileiro não paga dívida, ele paga os juros. Aí você pega esse indivíduo e traz para o mundo das apostas e fala, olha, você vai ter que dividir por 50, aí você vai ser um muito conservador por 100 e vai lá. O cara, na primeira quebrada, ele vai botar o all-in, vai fazer o all-in e vai perder tudo, e vai pedir dinheiro para a idiota, e vai pedir... pronto. Um fundo sem pôr, né? O pôr.